agora agora estou fazendo um teste para verificar a perda no cabo rg 58 eu tenho um cabo aqui está enrolado e deve ter e tem uns 13 metros e pouquinho 13 metros e 20 aqui eu tenho um transmissor ali com potência regulável aí eu liguei a saída do transmissor neste vatímetro está marcando agora ali 14 vatis aí a entrada do vatímetro está ligado no transmissor ea saída dele vai para o cabo passa todo o cabo aí na outra ponta do cabo está ligado numa carga fantasma com um atenuador esse atenuador está ligado nesse espectro está na função de vatímetro agora está me passando está na freqüência 101.1 e ele está me dando em torno de 10 vatis 10.8 então numa ponta do cabo eu tenho 14 vatis e na outra ponta ele está me entregando só 10 12 vatis entendeu aí tá essa é a perda do nosso cabo e para 13 metros eu desliguei o áudio aqui para ele parar de variar aqui ó por causa da modulação ele acaba variando a potência desconectou o cabo de áudio e fixou em 10.8 então ele está dando uma uma perda aí de aproximadamente os 30 por cento eu acho que é isso aí 30 por cento de perda para 13 metros esses 10 watts é o que nós vamos ter lá na antena então é isso aí só para nós ter uma uma idéia em que o cabo e se o rg 58 ele tem uma perda bem acentuada eu queria fazer um teste com o rg 213 mas eu não tenho aqui o cabo pessoal aí radiomador utiliza bastante diz que a perda dele é bem menor mas vamos ande sem para baixa potência é tranquilo quanto menor a potência colocada esse cabo a perda menor eu vou reduzir a potência aqui do transmissor só para nós ter uma idéia eu vou botar em 5 watts baixar ele para 5 watts está em 5 watts agora A frequência dele continua 101.1 Numa ponta 5 watts E no final do cabo Deixa eu só Eu acho que dá pra enxergar bem 4.3 watts Então eu tive uma perda aí de 700 miliwatts A perda é desprezível Pra essa potência Eu utilizando com 5 watts Praticamente toda a potência vai chegar na Na minha antena Aí se ela vai ser transmitida Aí depende muito do casamento da antena Do ajuste dela, do ROI Mas vai estar chegando lá Na ponta do cabo 4.3 Então a perda dele é menor Quanto menor a potência Menor é a perda dele Vou baixar mais um pouco a potência aqui Vamos colocar uns 3 watts 4 3 watts Vamos lá na outra ponta Tá dando praticamente 3 watts Tá entre 2 2.7 e 3.05 watts É muito bacana E existe também com relação a frequência Quanto maior a frequência Maior a perda também Mas como eu vou usar ele Pra teste Só na faixa de FM Essas seriam as perdas dele Então Se for usar com a potência Acima de 20 watts 25 watts Esse cabo já não é Mais o ideal O ideal seria um cabo mais grosso Pra poder diminuir Essas perdas Fechou? Acho que seria isso aí Se alguém tiver alguma sugestão Pode Colocar nos comentários Tchau 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 Obrigado.